A Prefeitura de Campina Grande respondeu que vai marcar uma reunião com os grevistas para resolver a situação, mas ainda não há data para esse encontro. A gente vai acompanhar. E agora eu falo para você que 2021 vai ser o seu ano de realização do sonho da graduação. E a FACENE, que é a mais conceituada faculdade da área de saúde na Paraíba, espera por você. Veja esse vídeo. Estão abertas as inscrições para o vestibular 2021.1 da FACENE. E como é bom estar de volta. Só que dessa vez eu não estou sozinha, né Carol? É isso mesmo, Galo. Durante minha jornada de conhecimento, pude ter a certeza que a FACENE é a melhor escolha. E se você perder os 9 episódios, aproxima a câmera do seu celular nesse QR Code. Somos uma das faculdades mais reconhecidas do Brasil, formando os melhores profissionais há mais de 20 anos. Com hospital exclusivo conveniado, dois centros de saúde, fazenda escola e academia própria. E agora com as novidades, as quintas escolas de odontologia e fisioterapia. Somos a faculdade que mais investe em tecnologia, modernidade e que acompanha a evolução da educação. Por isso, Pensar no Futuro é ser FACENE. E a FACENE você já conhece, tem uma estrutura de excelência e tecnologia avançada para a sua formação. São 9 opções de cursos esperando você. Enfermagem, farmácia, odontologia, fisioterapia, educação física, psicologia, radiologia, agronomia e medicina veterinária. Pensar no Futuro é ser FACENE. Acesse facene.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 993920134.